Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O conceito de odias na Ayurveda é um conceito fundamental quando a gente vai falar sobre capacidade imunológica do nosso sistema. Ok? Então, a gente já falou no curso um pouco sobre isso, mas a ideia é que, no geral, a nossa medicina ocidental, cartesiana ou qualquer coisa que seja, ela pensa a vida a partir do vírus, pensa a partir da bactéria, a partir do agente. Ok? Então, existem duas formas de você pensar na proteção de um ambiente. Um no muro, uma cerquela épica, no que seja que seja, e o outro no prender o bandido. Vamos colocar nesse exemplo. Ok? Então, como a gente estava conversando, o agne, ele tem o papel de exterminar, purificar, neutralizar todos os elementos patogênicos que entram no sistema através da comida. Mas também entra elemento patogênico no nosso corpo através da respiração. Tem um monte de jeito que entra elemento patogênico. Ok? E aí, o nosso primeiro lugar de defesa é o fígado, que ele tem os pancha-agnes, que envolve a gente cuidar da nossa capacidade de transformar o elemento na gente, o mundo na gente, e também dos agnes no nível celular. Esses agnes no nível celular, eles são muito importantes para entender, para o Ayurveda, porque que a gente é capaz de ficar saudável quando a nossa família toda ficou doente. Se você está com os seus pancha, com seus sapta-agnes, né, dos sete dados funcionando bem, não é capaz de você ser violentado por um vírus, por uma bactéria ou qualquer coisa que seja. Então, a ideia do Ayurveda é que quando as suas estruturas fisiológicas, seus dados, estão funcionando bem, você reveste eles de uma armadura que a gente chama no Ayurveda de Odias. O Ayurveda entende que, entre outras coisas, Mel e Gui são coisas que ajudam muito a gente a estimular o Odias, por isso que no Ayurveda quase todo tratamento de rejuvenescimento vai usar o Mel ou o Gui, para desespero dos veganos. Mas o ponto de tudo aqui é o conceito de Odias, que é o conceito de capacidade e resistência ao estresse, ok? Então, quando a gente está com acne bom, a gente fica com o Odias bom. Quando a gente está com acne ruim, a gente gera a intoxicação metabólica ano. Então, a ideia do Ayurveda é cuidar do acne para que a gente tenha bom Odias, em vez de deixar o nosso acne na lona para que o resultado seja ano, ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, se você tem um bom acne funcionando, se você está cuidando da sua rotina, se você está cuidando da sua alimentação, se você está cuidando da sua mente, se você está cuidando do seu acompanhamento terapêutico, é tudo relativamente bem, o que vai acontecer provavelmente é que se você for exposto ao vírus ou qualquer coisa que seja, o teu corpo extermine aquilo com o teu sistema imunológico. Só que como a nossa medicina não tem esse conceito de Odias, o que a vacina tem como princípio? Não é que todas elas são assim, originalmente era, mas a vacina tem como princípio pegar o vírus ou um pedaço do vírus, como é mais comum atualmente, incubar ele dentro de você, te deixar suficientemente doente para você não ficar completamente doente, mas suficientemente doente para o teu corpo ter, aprender a responder mais rápido aquele tipo de infecção, certo? Foi isso que você aprendeu na escola? Estamos juntos até aqui? Porém, o que não está escrito nessa explicação é o seguinte, esse treinamento, ele não garante que quando o vírus entrar no teu sistema, ele vai ser capaz de dar resposta ao vírus. O fato de você estar mais treinado, não garante que você vai ter a resposta ao nível suficiente daquilo. E o elemento que fecha essa conta é o agne. Se você estiver com agne bom e as suas células T, brancas, etc, etc e tal, estiverem treinadas pela vacina, essa vacina de alguma forma vai ajudar você a ficar saudável, ok? Porque ela fez um treinamento prévio com o teu sistema, e ela fez um test drive ali, ele já está mais acostumado a dar um tempo de resposta menor à invasão do sistema. Só que na perspectiva do Ayurveda, essa invasão 1 não deveria ter acontecido. Não porque você não foi exposto ao elemento patogênico, mas sim porque o teu corpo teve a capacidade de destruir o processo patológico, antes dele começar a te atacar. Como que passando na alfândega, como é que é o nome disso? Não é guilhotina. A cerca elétrica, essa é uma palavra boa, né? Porque queimou aquela invasão. Ok? Então, o Ayurveda dá muito mais importância a ter uma boa fortaleza do que ficar catando os bandidos fora. O que que a nossa medicina no geral faz? Procura fazer com que você receba um treinamento de invasão de um bandido, de um vírus, para que quando ele entrar para valer, você já meio que saber como é que ele funciona. Tem alguma lógica. Funciona de alguma forma. Mas é um pensamento, dentro da perspectiva do Ayurveda, torto. Por que que é torto? Porque você não está garantindo que o teu acne esteja bom. E se você fizer aquele treinamento, e o teu acne não estiver bom, por mais que, digamos assim, o policial esteja treinado, se ele estiver com dor de barriga, o ladrão vai entrar da mesma forma. O que que significa? Esse treinamento que essa vacina dá, depende de um acne bom. Tanto é, que principalmente no caso das pessoas mais idosas, quando elas recebem essas vacinas de gripe, etc e tal. Muitos deles ficam doentes. Porque a ideia é que a carga viral dessas vacinas é muito baixo para deixar a pessoa doente. Mas se a pessoa está com a acne muito, muito baixo, até um peteleco faz um efeito dominó dentro do sistema. Confere? Então, a ideia principal do Ayurveda, não é que a vacina é errada, mas ela é capinga, teoricamente falando. Não em termos de social, se o Ministério da Saúde deve apoiar isso ou não, se isso... A gente não está falando isso num ponto de vista pragmático aqui. Fica a você, a quem estiver assistindo esse vídeo, que seja, decidir se é o que é tomar vacina ou não. Eu particularmente acho que se você acredita, isso é uma questão importante, que você acredita que aquilo vai ser bom para você, o teu corpo tem uma grande chance de, dentro da importância do Ayurveda da Pramente, a estimular a sua mente e defender o teu corpo. Mas se você não acredita naquilo, a perspectiva do Ayurveda não é que é assim, ah, é um placebo. Quando as pessoas falam assim, ah, isso foi um efeito placebo, isso para o Ayurveda é tipo, cara, a mente governa o corpo. Então, a única coisa que tem placebo dentro do Ayurveda é o corpo, não a mente, entende? É o contrário do que a gente está acostumado a dizer e pensar na medicina bioquímica, onde o cérebro é o regulador maior do sistema. Então, de uma maneira mais específica, o que a gente faz para lidar com essas epidemias e crises, etc. Um importante notar é que elas, no geral, se dão na junção de estação. Não é que a gente está efetivamente numa junção de estação, mas o outono é um período bem ruim para a saúde, porque ele passou todo aquele período do verão secando, o outono ainda, de alguma forma, está secando, até vir o inverno úmido, ele ainda está sofrendo em algum grau. Pelo menos dentro do atributo de seco. A gente estava falando lá no curso que a água sustenta a vida. E quando você vai tirando água, o outono ainda está tirando água, de alguma forma, no sistema, a vida fica mais frágil, em algum grau. Ok? Tudo bem que o outono também vai esfriando, mas o outono é seco, em termos de goma. Então, a primeira coisa que o Ayurveda fala é a seguinte, esses períodos onde o corpo está muito frágil, você tem que ter uma rotina específica. Você tem que ter uma rotina suave. Você tem que ter uma rotina de pouco estresse. Porque a chance de você ficar doente nesse período é probabilisticamente maior do que não. Outra coisa que é importante é você criar uma rotina de pranayama para aumentar o teu acne no nível celular. Ok? Quais são os pranayamas muito bons para melhorar o teu sistema imunológico? Pranayama muito bom para melhorar o teu sistema imunológico é a básica. Ok? Você faz aí ciclo de 20 ou 30, duas, três vezes. Um ritmo suave, não precisa ser um ritmo muito intenso. Ok? E depois que você fizer a básica, você inspira e você eleva os braços. E você com o pulmão cheio, você fica fazendo esse movimento. Algumas vezes. Isso vem muito do yoga tibetano. Yoga tibetano tem muito isso. Você faz, sei lá, umas cinco vezes. Com a respiração retida. Ok? Abaixa o braço e expira. Ok? Aí a cada básica, você faz isso também. De novo, faz a segunda ronda. Faz isso. Aí terceira ronda e faz esse movimento. Ok? Isso ajuda você a melhorar a performance do teu viano avalio. Isso ajuda você a fazer com que as tuas células recebam mais oxigênio. Isso em termos de ayurveda significa que você vai estar com o teu acne melhor funcionando no nível dos tecidos, no nível celular. Quando o teu acne funcionando melhor no nível dos tecidos, no nível celular, você vai estar gerando ódias para o sistema. E você gerando ódias para o sistema, é claro que o ayurveda não é só tipo fazer a baixa e querer fazer isso. Tem toda uma rotina, tem toda uma alimentação, tem tudo isso. Mas como você já disse. Às vezes você não toma vacina, a família toda toma vacina, você não toma vacina, você não ficou doente, a família toda ficou doente. O que o ayurveda consegue explicar desse tipo de situação? É uma situação onde o teu acne está bom. Está dando conta de provavelmente o mesmo fator de infecção que eles estão dando. Mas o teu acerque elétrico está fritando isso. Ok? Hoje em dia parece um pouco bruxaria ou coisa curanderista e falar isso. Mas se você estuda a história da medicina ocidental, você vai ver que existia uma grande discussão se era mais válido para a medicina. Cuidar mais do corpo da pessoa ou do agente da pessoa. Ou seja, por exemplo, hoje em dia a gente tem dengue, supõe. O que a nossa política de saúde pública fala? Você tem que contratar a galera do fumacê, você tem que passar nas casas para tirar os ninhos lá, os lugares onde vai ter a larga do mosquito. Mas você não cuida da pessoa que está ali dentro. Você só cuida do campo. Você não cuida da pessoa em si. E isso faz com que, relativamente, é meio que impossível você exterminar todos os mosquitos. É claro que eu não estou defendendo que isso não deva ser feito. Isso é toda uma outra questão. Mas o ponto todo é o seguinte. Na perspectiva do Ayurveda não adianta você cuidar do mosquito do teu quintal, do mosquito do outro quintal. Aí você muda de, digamos, de bairro, você pega um outro mosquito. O teu sistema está muito fraco. Então, de uma maneira mais simples. A principal vacina que existe no Ayurveda é ódias. Ok? Esse é um bom título para o filme, a vídeo de hoje. A principal vacina que existe no Ayurveda é ódias. E como é que a gente estimula ódias? Bom, tem o meu Psicologia Védica número 4, que eu falo pranateides e ódias. Tem uma lista minha, que é o Agni, pranateides e ódias, que também tem alguma coisa aqui sobre isso. O módulo 2 do Ashwin, ele vai falar disso também. Mas, basicamente, você melhora ódias com uma regra muito importante, que é quando você está cansado, você não força barra. Porque você está cansado de forçar barra, você destrói ódias. Então, o Ayurveda tem todo um, digamos assim, um sistema de prevenir que você destrua ódias. Ok? Aí tem a questão dos alimentos que têm os mesmos gunas de ódias. E, no geral, mel ou gui, mas no geral não mel e gui juntos, vão ter esse efeito. No Ayurveda tem um preco chamado Chavanprash, que também é o Biotônico Fantura do Ayurveda, que é super famosão nesse sentido. Mas, de uma maneira muito simples, é ter uma boa alimentação, ter um bom Agni, fazer a atividade física da maneira adequada. Usar aqui alguma erva ou outra, por exemplo, a Ayurveda dá muita importância ao Guduchi. Então, você comer um comprimido de Guduchi de manhã ou de tarde, hoje em dia já dá para achar isso no Indie Abundance, com uma certa facilidade. Mas, se você só tomar o Guduchi, um dos nomes do Guduchi é Amrut. Ele tem um papel muito importante de estimulação do sistema imunológico. Para o Ayurveda, aquilo não é um tratamento Ayurveda, você tomar o Guduchi. O Guduchi tem que estar dentro de um contexto onde a alimentação, a rara e o vihara estão evidentes. Mas, assim, simbolicamente, a principal erva do Ayurveda, de estímulo clássico, de estímulo do sistema imunológico, é o Guduchi. Se você não ter acesso a isso, por conta disso, por conta daquilo outro, você pode ficar tomando um chá de gengibre, cúrcuma e cominho. Porque isso ajuda bastante a você purificar o teu sistema, tem o efeito Dipana, de melhorar o teu Agni, tem o efeito Pachana, de digerir ama. Porque, na perspectiva do Ayurveda, você só fica doente se você tem um Agni fraco, ou seja, Vat, Pit e Kaf se tornaram problemáticos. Isso tem dosha, desculpa, ama, presente. Então, é dosha, yama e você tem um espaço sem odias dentro do teu sistema, você tem um dusha. Então, no Ayurveda, você só fica doente com essa combinação, dusha, dusha, ama. E o Ayurveda cuida dos três, pra você não ficar doente. Por isso que o Ayurveda funciona tanto. Por isso que o Ayurveda é tão espetacular. Confere? Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com Namastê!